O Robinho, tentativa da tabelinha, chega rasgando a defesa com o Boré, que a bola sobrou na direita, cruzamento, desvio do Juninho, na equipe do Cascavel. Chegou rasgando ali o Boré, que a bola desviou, sobrou para a equipe do Cascavel, o cruzamento, vem Cascavel, pintou o chute na canha, ota, a bola passa. De novo para você, pegou de pé esquerdo o Robinho, a bola saiu uma escada, uma linha de impedimento, Marco Antônio levanta, sai de suco na bola, André Luiz. De pé esquerdo a cobrança lá no segundo pau, a cabeçada, a bola fica viva, um chute para fora. Chega com perigo, fantasma, quase quase o primeiro gol do jogo. Ferruge cabeceou ali. Na esquerda, Gaspar, trouxe para o meio, pediu pênalti. Ele deu o cartão amarelo no Rafael, vamos ver. Está na área já, é pênalti. Isso aí é pênalti. É pênalti, ele vai ter que dar o pênalti. E foi falta, ele não errou em dar a falta não, olha como pega o pé direito. Para a bola Robinho, com o pé esquerdo, Robinho na cobrança, Robinho! Gol! Do Cascavel! Robinho! Batendo o pênalti, Rafael Santos caiu para um lado. Ele colocou o do outro para abrir o placar para o Cascavel. Sai na frente a serpente nesse confronto das semifinais do Campeonato Paranaense. Goleiro para um lado, bola para o outro. Um, Cascavel, zero operário, gol de Robinho! E bateu muito bem, né? O canhotinho colocou. Do operário. Fez a parede ali, Felipe Augusto. A abertura na esquerda, pintou o cruzamento na área, buscando o bingote. A bola passa por ele. Pintou a cabeçada do Sávio, olha o rebote! Do operário Felipe Augusto! A resposta do Fantasma foi imediata. Minutos depois de sofrer o gol, o operário responde. A jogada pelo lado esquerdo, a cabeçada, a bola passa pelo bingote, mas estava alaçável para cabecear. Lina defesa do André Luiz, mas aí brilhou a estrela do goleador, Felipe Augusto. Na hora certa, no lugar certo para estufar as redes e empatar o jogo para o operário ferroviário. Um para o Cascavel, um para o operário. Gol de Felipe Augusto! Manda essa bola lá na frente para o Juninho. Vai encarar, Juninho? Vai encarar! Encara a marcação! Deixou o adversário no chão, bola rolando! Vem Cascavel para o ataque, é para bater! Defendeu, Rafael! Aí a briga pela bola. Robinho! Encara a marcação, vai para cima. Fez o passe, mais atrás é para bater. É para bater, é para bater! A violência da falta do carrinho por trás, ok. Boneca expulso! Tem falta o Cascavel, pancada! Gol! 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 Na cobrança de falta! A falta que originou a expulsão do zagueiro Borek e do operário. A pancada por baixo da barreira. E um gol para colocar novamente a equipe do Cascavel na frente. Dois para o Cascavel, um para a equipe do operário. Cascavel... Uma bola, uma jogada. Como nesse momento ele pega a bola aí. Vem o operário, olha o chute, para fora! Atida de pé esquerdo. Ela vai para o índio, o volante acabou virando o zagueiro. Olha o cruzamento, o bola... O operário fazia um gol. Sai de soco na bola, Rafael, o gol está aberto! De novo para você, o Rafael sai de soco. Só que a bola cai no pé do Anininho.